Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no nosso vídeo de hoje eu vou estar explicando a todos os amigos qual procedimento vocês devem fazer, passo a passo, do começo ao fim, para poder colocar o seu Xbox One em modo de desenvolvedor e o melhor de tudo, de forma gratuita, tá? Bom, para quem não sabe, o modo desenvolvedor é exatamente isso aqui, tá? Na onde você simplesmente altera o seu Xbox One, dando a possibilidade dele receber ou não conteúdo modificado ou desenvolvido ou criado por qualquer desenvolvedor, seja ele oficial da Microsoft, do grupo oficial da Microsoft ou não. Você mesmo pode criar um aplicativo e testar o desempenho no Xbox One, ou mesmo criar um aplicativo se você souber o que você está fazendo, e colocar no Xbox One ou dar para amigos, tá? Isso aí abre um leque de possibilidades incrível. Então, a forma que você vai utilizar o seu Xbox One no modo desenvolvedor só cabe a você. A responsabilidade é sua. Lembrando que, uma vez utilizando o Xbox One no modo desenvolvedor, o seu Xbox One não será banido, tá? Porque a própria Microsoft libera o modo desenvolvedor para que você possa, então, fazer alterações no console. Agora, qualquer alteração que você fizer no modo de varejo, que é este modo aqui, tá? No qual, simplesmente, você tem os seus jogos e mostra os perfis e tudo mais, qualquer alteração que você fizer neste modo aqui, aí sim, pode dar banimento, tá? Agora, no modo desenvolvedor, não. Você pode utilizar para o que você quiser. Se você quiser colocar emulador, testar ou fazer o que você quiser, o problema é seu, tá? Enfim, vamos explicar, então, neste vídeo como você vai proceder para poder colocar para o modo desenvolvedor e também tirar do modo desenvolvedor totalmente de forma gratuita. A primeira coisa que você tem que perceber é que eu estou utilizando um perfil que eu criei só para este vídeo. Então, não adicione este perfil no seu grupo de amigos porque não terá finalidade nenhuma, além de mostrar para este vídeo aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição, tá? Você será direcionado para o PC. Então, você vai precisar utilizar um PC, tá? Um PC ou um celular, onde você quiser logar, fora o Xbox. Observe que eu estou logado com o meu perfil aí, tá certo? Que eu criei só para isso. Então, clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Você será direcionado para esta página aqui, ó. O que você vai fazer aqui é clicar aqui em cima aqui, ó, em Sing Up, tá certo? Simplesmente Sing, né? Que é logar, né? E simplesmente vai entrar com o seu login e senha, tá? No caso do seu perfil que está no Xbox One, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar aqui. Entrando aqui com o Passerode. Deixa eu colocar aqui Nunca. Dá um Yes aqui para sempre logar. Observe aqui, o perfil que eu entrei aqui, tá certo, galera? É o mesmo, esse perfil aqui, ó. É o mesmo perfil que está aqui no meu Xbox One, tá? Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam, ó, tá? É este mesmo perfil aqui, tá bom? Então, simplesmente, este perfil aqui que eu estou é o perfil que eu acabei de logar aqui em cima, tá bom? Bom, uma vez logado, você desce aqui que você vai ver que você ganhou um free, uma entrada de graça, tá certo? Ao grupo desenvolvedor. Vou traduzir para vocês aqui, ó. Olha só, associação gratuita ao centro de desenvolvimento, tá? Porque para você poder entrar no grupo desenvolvedor é pago. Porém, você vai ganhar uma key de graça para você poder entrar. Então, é muito simples. Uma vez você clica aqui em associação gratuita ao centro de desenvolvimento, vai abrir esta aba aqui. Aqui você vai clicar em obter o código. Muito bem. Uma vez você clica, ao clicar aqui, vai gerar um código para você. Não copie esse meu código, tá, galera? Vai gerar um código aqui que é exclusivamente seu. Esse código, ele vai te dar um desconto total do serviço, tá? Um desconto total, beleza? Então, simplesmente você vem aqui, copia, tá, esse código ou deixa essa aba aberta. Mas salva isso aqui num lugar seguro, tá? Agora vamos para o passo 2. Qual que é o passo 2? O passo 2 está escrito aqui, ó. Acesse esse link. Beleza? Dá uma olhada aqui para você registrar. Então, vou copiar aqui. E já vou lembrando que, só colocar aqui para vocês, ó. Meu Xbox One está paradinho lá, tá? Está paradinho lá. Não está fazendo nada. Então, você clicou aqui no segundo link. E está aqui, ó. Vamos clicar aqui. E aqui, ele está na aba de registro. Vou clicar com o mouse direito e vou traduzir para vocês poderem acompanhar em tempo real aqui comigo. Observe aqui. Eu mantenho logado, tá? Observa. Estou logado aqui. Muito bem. Clicou no registro, ele vai carregar aqui e vamos começar a preencher o nosso registro, tá bom? País e região. Vou colocar Brasil, né? Que é onde nós estamos. Está aqui o Brasil. Aí aqui, galera, deixa eu só tirar a minha face scan daqui. Aqui vai mostrar dois tipos de planos, tá? O plano individual, que está custando R$ 46,00. E o plano empresarial, que está custando R$ 160,00. Porém, nós ganhamos o código que nos dá desconto de 100%, que é este código aqui, tá bom? Eu vou utilizar o plano individual, tá certo? Então, vou clicar aqui no plano individual. Se você quiser testar no plano empresarial, você pode testar como uma empresa. Porém, eu sou uma pessoa só. Então, eu vou utilizar o plano individual, tá bom? Clicando aqui no plano individual, não se preocupe, galera. Aquele código, este código que a gente conseguiu aqui, e você vai ganhar o seu aí, ele vai te dar desconto de 100%. Então, a gente não vai pagar nada, tá? Muito bem. Aqui, então, nós iremos concluir o cadastro. O nome de exibição, o nome que você gostaria que aparecesse lá na dashboard. Vou colocar aqui o meu nome. Então, no caso, o nome desse meu perfil. Aí, aqui é o nome do usuário, tá certo? Aqui vai ser o sobrenome que você quiser, tá bom? Vou colocar qualquer sobrenome aqui, né? Vou colocar o sobrenome do... É, isso aí mesmo. Vou colocar aqui. Pronto. Aqui, o e-mail. No caso, o e-mail que você está cadastrando. Beleza? Seu endereço de e-mail. Aqui, vamos colocar o telefone. Beleza? Prontinho. Aqui, o site. Se você tiver, eu não tenho. Aqui, é o endereço. Beleza? Então, vou colocar aqui o endereço. Tá? Aqui, é a cidade embaixo. Então, vamos colocar aqui a cidade. Opa. E aqui embaixo, o CEP. Vamos colocar o CEP. Você vai colocar o CEP da sua casa, da sua rua. Beleza? Pode colocar de boa, tá? O número. Tranquilo. Dá um avançar aqui agora. Vamos lá. No que você clicar aqui embaixo em avançar... Ah, tá aqui o idioma. Perdão, ó. O idioma do e-mail aqui embaixo. Você tem que colocar português Brasil. Que é o idioma preferencial do e-mail. Para que você possa receber e-mails em português Brasil. Dê um avançar aqui agora. Nesse ponto aqui, galera. O que que acontece? Ele vai validar o seu e-mail. Algumas vezes, ele pode pedir que você coloque a senha novamente, tá? Para que você possa validar todas as informações que você está dizendo. Outras horas, ele passa direto. Mas sempre ele vai pedir uma forma de confirmação que esses dados são verídicos. Passou direto. Observa que aqui... Deixa eu tirar a minha câmera aqui, ó. Aqui em cima, bem aqui, tá? Galera, ó. Bem aqui. Vou tirar aqui para você ver, ó. Ainda está mostrando para mim R$46,00, tá? Ó. Está mandando adicionar uma opção de pagamento, um cartão de crédito e tudo mais. Está vendo que aqui tem um código de promoção para a gente inserir o código? Eu vou copiar aquele código que foi gerado para a gente, ó. Copio. E colo aqui, ó. Olha só. Colei. No que eu colar o código aqui, ele vai validar. E aperto para fora. Ele validou o código. Observa que a cobrança que aparecia aqui, simplesmente desapareceu, tá? Agora eu vou clicar aqui em avançar, tá bom? Cliquei em avançar. Vai pedir a senha agora para eu confirmar. Então, eu vou colocar a senha aqui de novo. Como eu disse para vocês, não pediu aquela hora. Mas pediu agora. Vou colocar aqui minha senha. Vou esperar carregar, porque ainda está em branco. E observa, galera. Deixa eu só colocar aqui de novo o código, tá? Porque pediu para confirmar. Antes tinha pedido daquela forma, agora não pediu. Então, eu vou colocar aqui para confirmar de novo. Cobrança. Observa que aqui ainda está R$46,00, ó. Tá? Vou dar um avançar aqui. Para que possa validar as informações. Como eu tinha dito para vocês, anteriormente pedia a senha, tá? E passou rapidinho e não pediu. Mas olha só. Total estimado de R$0,00 aqui, galera. Ó, R$0,00, tá? Aqui tudo R$0,00. Então, totalmente gratuito, tá? O que a gente vai fazer? Clique em aceita os termos aqui embaixo. E clique em concluir. Observe aqui, ao a gente clicar aqui em concluir, o que que irá acontecer? Aqui está tudo zerado. Então, a gente está com conteúdo free aí para a gente poder utilizar. Nesse exato momento, vai validar para a gente o painel de ativação. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Ir para o painel. E olha aqui do lado agora. Está tudo ativado para a gente, tá? A gente pode criar aplicativo, testar aplicativo. Está tudo aqui. Nossa, nosso perfil de desenvolvedor já está ativado, tá? Pode ver que eu estou logado com ele aqui em cima. O que eu vou fazer agora é deixar aberto aqui. Meu computador ou celular, vou deixar aberto aqui. Logado, do jeito que está. E aí, eu vou lá para o meu Xbox One agora, tá? Lembrando, galera. Estou logado aqui com a minha dashboard aberta, tá? Abertinho aí. Fica aí. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui para o meu Xbox One. Uma vez aqui no meu Xbox One, o que eu vou fazer agora é fazer o download do aplicativo de desenvolvedor. Então, eu vou, uma vez aqui no meu Xbox One, eu posso navegar até o Store lá em cima, tá bom? Posso descer uma vez aqui em aplicativos. Deixa eu descer aqui, ó. Navegue por aplicativos. Vamos entrar em aplicativos. Aqui em aplicativos, nós iremos fazer o download do aplicativo que nos interessa, que é o DevilMod. Eu posso pesquisar aqui em cima, na lupinha, bem aqui em cima, ó. Tem essa lupinha aí para a gente poder pesquisar, tá? Eu clico nela e só de eu digitar DEVE aqui, já vai aparecer, ó. DEVE. Observa aqui, ao contrário, né? Observa que bem aqui, ó, nós temos então o ícone preto, né? Que é o app... Opa, passei rápido aqui, ó. O app preto escrito DEVE MOD ACTIVATION, ou ativação, né? Tá aqui, ó. Clico aqui e vou simplesmente agora fazer o download do aplicativo, tá? Então, minha face tá tampando de novo, eita face, mas tá aí, ó. Fazendo o download aí do aplicativo. Vou esperar fazer bem rápido. Agora eu vou instalar o aplicativo, tá certo? Então, feito o download, vamos instalar. Já está praticamente quase pronto todo o nosso procedimento, tá? Mandou. Falou bem-vindo. Muito bem. Vou clicar em NEST. NEST, muito bem, tá aqui falando NEST. Vou clicar em NEST aqui de novo. E aqui, galera, ele me dá uma senha, tá? De login de acesso, e me dá um site. ak.ms barra activate Xbox, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso navegador de novo, e vamos clicar nesse link. Esse link é o segundo link aqui na descrição, tá? O segundo. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui, deixa o nosso Xbox One no televisor lá paradinho. Vamos clicar aqui no nosso navegador, e vamos apertar ENTER, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Vamos vir aqui, vamos apertar ENTER. No que a gente apertar ENTER, ele vai direcionar para nós lá para Partner Center. Acho que é assim, né? Partner Center. E, obviamente, irá aparecer isso aqui para a gente. Para a gente poder digitar o código de ativação. Que é o mesmo código que está aparecendo aqui, tá bom? Então, eu vou digitar aqui, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó. 7, 8. N, 3. G, Y. Tá? Ó. 7, 8. N, 3, G, Y. Eu vou digitar esse URL no meu navegador, tá bom? Olha lá. O ak.ms barra activate Xbox. No que eu digitar, ele vai aparecer, então, isso aqui para mim. Aí, eu vou digitar aqui, ó. Pode ver que eu digitei o mesmo código que está aparecendo aqui, tá? Digitei. Vou clicar aqui em Agree e Ative. No que eu clicar aqui, olha o que vai acontecer na hora com o meu Xbox One. Olha lá, que beleza. Cliquei. Ele já vai validar o meu console e já vai ativar sozinho aqui no meu Xbox One, tá? Essa ativação que é feita neste momento é uma ativação de validação do console. Ele vai pedir para que eu faça um restart no Xbox One. Eu vou clicar aqui para ser feito, apertar o botão A, para ser feito um restart no Xbox One e validar, então, a minha entrada no modo de desenvolvedor. Lembrando que a dashboard, lá no meu PC, no caso, ela está ativa, tá bom? Então, eu posso simplesmente, a hora que eu quiser, tá certo? Simplesmente acessar a ativação, acessar toda a dashboard. Ele mostra todas as informações do meu console, tá certo? Ele mostra o que eu fiz, o que eu não fiz, meu e-mail, confirmação, minha versão do Windows e todas as informações individuais, tá bom? O que eu quiser, o meu usuário. Todas as informações, elas ficam neste cantinho. Deixa eu tampar só os que não estão aqui, mas para mostrar para vocês, tá? Elas ficam todas neste cantinho aqui no PC, nos aplicativos, tá? Então, você pode ver o desenvolvimento, programas e tudo mais. Tudo fica aqui. Eu não vou ficar clicando porque aparecem muitas informações do meu console, tá? Mas todas as informações ficam aqui, ó. Aqui é o meu PC e aqui é o Xbox One que ainda reinicializou e não retornou. Vamos esperar retornar. Retornou agora. Eu estou fazendo para vocês em tempo real, para que vocês possam ver passo a passo e o tempo exato que irá demorar para você poder colocar o seu Xbox One em modo de desenvolvedor, tá? Bom, como vocês estão vendo, a gente está ativando tudo de forma gratuita. Então, não há nenhum tipo de acambalacho, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de nada. É tudo de forma gratuita, tá? Bom, aqui estamos nós esperando. Vai demorar um pouquinho, sim. Então, ele vai ficar nesse logo aí carregando. Se você quiser pular o vídeo até mais, mas eu vou ficar falando em tempo real. Mas se você quiser pular o vídeo para frente, até a hora que ele já começa a entrar na dashboard, fique à vontade, tá? Clica aí embaixo no botão vermelho e vai carregando o vídeo até a hora que ele sai dessa dashboard que eu vou mostrar para vocês inicializando ali no modo de desenvolvedor, tá? Vale lembrar também, um ponto que eu quero deixar claro para vocês, é o seguinte. Todos os pontos que a gente está fazendo aqui, tipo assim, é importante você fazer passo a passo do que eu estou fazendo, tá? Senão, possivelmente, você não vai conseguir criar ou não vai conseguir nada, tá? Então, faça passo a passo do jeito que a gente está fazendo aqui para que você tenha êxito, tá? Para que você possa ter um resultado positivo e para que você possa, então, ser e ter sucesso em tudo que você for fazer, tá bom? Muito bem, galera. Nesse ponto aqui, o console vai ligar desse jeito aqui, tá bom? Então, isso aqui é o modo de desenvolvedor, tá? Você tem ativado agora isso aqui, ó, que é a Homepage de desenvolvimento. Se você apertar o botão A aqui, ele vai inicializar o Dev Home, tá? Que no caso é a dashboard inicial aí do desenvolvimento. Possa ser que o seu console já inicie, assim que você retornar, ele já inicie diretamente aqui, ó, tá? Uma vez que ele reiniciou aqui, você pode fazer a adição de perfil, tá bom? No caso, você pode vir aqui, ó, e adicionar ou tirar um perfil como você quiser, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Opa, aqui e aqui embaixo, olha só. Adicionar um perfil existente, né? Ou você pode colocar um perfil da forma que você quiser. É só clicar aqui e pronto. Tá, e você tem muitas funções aqui, né, cara? As funções, assim, de colocar cor. É em inglês, ainda não tem o suporte em português, mas dá pra você trocar o plano de fundo inicialmente. Oh, não salvei, não salvei. Pera lá, não salvei. Mas aqui estamos nós no tão sonhado modo de desenvolvedor. Deixa eu só colocar aqui de novo pra gente poder colocar a imagem, tá? Selecionei imagem azul. Vou salvar aqui. Olha isso. Salvei. Você tem aí skins. Isso aí vai sair um monte de coisa, tá? Já posso adiantar pra vocês que no futuro isso aí vai sair um monte de coisa. Vai sair skins, vai sair texto, vai sair um mundaréu de coisa. E vai estar um monte de treco aí disponível. Então, esse aqui é o modo desenvolvedor, tá bom? Uma vez você no modo desenvolvedor, pra ir na dashboard desenvolvedor, é só apertar a bolinha do meio aí. E aí você vai ter várias opções pra você utilizar, tá bom? Você tem o home, tem o início, tem... É como se fosse o seu console. Porém, ele é um pouco diferente. Alguns recursos aqui, você terá a disponibilidade após entrar no perfil, terá a disponibilidade de... Ter ali o modo de desenvolvedor. E claro, né, cara? Vai ter essa exploração, né? Aí você vem aqui nos meus conteúdos e app, você vai perceber que todos os seus jogos sumiram. Eles não foram formatados e nem excluídos. Apenas sumiram, tá? Eles só funcionarão se você estiver utilizando aí o seu console na sua forma padrão, na sua forma de varejo, tá? Aqui são os aplicativos padrão, que já vem, tá? Mas você pode adicionar outros aqui, tá bom? Sem nenhum problema. E eu falo pra vocês, vocês irão utilizar muito isso aqui, ó. Explorador de arquivo, tá? Irão utilizar muito isso aqui. Bom, eu não adicionei nenhum perfil aqui, porque eu já validei lá. Mas eu vou clicar aqui e vou adicionar o perfil, tá bom? Pra que vocês vejam. Então, eu vou começar a digitar aqui o meu perfil. E só vou fazer um pequeno corte neste vídeo, né? Que é... Que eu vou colocar aqui, ó. Entrar. Então, eu só vou digitar todo o meu perfil aqui e já volto. Somente o perfil e a senha, tá? Prontinho. Acabei de colocar aqui meu login e minha senha, tá? Uma vez você colocado o seu login e sua senha, você observa que o seu console já está em modo desenvolvedor, tá bom? Então, necessariamente, você não é obrigado a colocar o perfil que você validou o console, tá bom? Mas eu vou colocar aqui o perfil que eu validei o console, tá? Somente pra poder provar pra vocês que está funcionando, tá bom? Carregando aqui. Vamos esperar. Relatório de erros avançado, ativado. Ok. Muito bem. Vai carregando. Eu vou explicar pra vocês também como voltar, tá, galera? Sair do modo desenvolvedor e até mesmo excluir. Vou colocar aqui sem barreiras. Ó, usar entrada instantânea. Eu vou colocar aqui ignorar isso, porque eu não quero que sempre entre neste perfil, tá? Bom, uma vez entrado aqui no perfil, aí sim nós podemos acessar, então, o explorador de arquivos. E vocês irão utilizar muito isso aqui. Escuta o que o Rupi está falando. Então, está aqui o explorador de arquivos. Pra que você possa, então, fazer bastante coisas por aqui, tá? E tem mais opções ainda, tá, ó. Você tem muito conteúdo aqui, galera. Na moral, vocês irão ver que tem muito conteúdo não só aqui, mas tem muitas coisas pra você poder fazer com o passar do tempo e com o passar dos dias as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Quando você entrar com o seu perfil, as coisas ficaram um pouquinho mais interessantes. Por quê? Porque você terá algumas visualizações aqui como se fosse da Xbox Live, tá? O mixer vai estar funcional pra você poder ver umas mudanças, uns conteúdos, tá? A comunidade aqui, não sei se vai estar ativa no futuro, mas possivelmente sim. A aba Game Pass vai ter algumas coisas aqui pra você visualizar e não utilizar, tá bom? Por hora. E aqui o Store, que é a loja que não está disponível no momento, por enquanto. Mas eu acredito que no futuro isso aqui vai estar. Muito bem. Aí você faz o que você tem que fazer, você vai entrar aqui no Homepage de Desenvolvimento, vai criar no futuro uma conexão entre o seu videogame e o seu PC pra fazer umas modificações, né? Executar uns aplicativos da forma que você quiser. Sem juro. Você vai falar assim, eu não quero mais utilizar o modo desenvolvedor. Eu quero somente voltar agora pro meu modo padrão, né? Meu modo do Xbox One de varejo. Muito bem. É só você sair do modo desenvolvedor, tá? Esse sair não é desinstalar, é somente sair. Você vai descer até essa opção chamada Live Dev Mod, tá? Ou seja, sair do Dev Mod, tá? Selecionou ela, aperta o botão A. Ele vai formar pra você que quiser deletar os aplicativos, dá um OK aqui. E automaticamente, neste momento, o seu Xbox One será reinicializado e irá retornar o seu Xbox One para o modo de varejo, tá? Ou seja, o modo anterior ao Xbox One, tá? Ao modo anterior de você efetuar o modo de desenvolvedor, tá? E lembre-se que no nosso PC, como eu estou mostrando aqui pra vocês, ainda está logado. Tá bom? Então, nós fizemos todas as modificações no Xbox. Ainda está logado. Então, necessariamente, a partir de agora, nós não precisamos mais ficar logado no PC. Podemos sair aí. Se você estiver no celular, podemos sair do celular e deslogar, tá? Se você estiver no computador, você já pode deslogar. Sua dashboard já está ativada. A sua conta Microsoft já está ativada com o modo desenvolvedor nela, tá? Nós fizemos tudo de forma gratuita. Só vê aqui, ó. O Xbox One já reinicializou. Nós fizemos tudo de forma gratuita. Então, você pode vir aqui, tá bom? No seu perfil aí, ó. E simplesmente clicar em Sing Out e ele vai automaticamente sair aí do PC ou de onde você está logado, porque a gente não vai utilizar mais o PC, tá? Bom, então aqui agora, nós iremos retornar, então, para o modo de varejo do Xbox One. Esse modo de varejo é a opção normal do seu Xbox One, tá? Toda vez que você ativar o modo DVKit, clicar ali e ativar, ele vai retornar para aquele modo de desenvolvedor, tá bom? Ele vai simplesmente retornar. Só que para ele retornar, você tem que executar o aplicativo, senão ele não vai retornar sozinho, tá? Executou o aplicativo, ele retorna para o modo desenvolvedor. Não executou o aplicativo? Não se preocupe que ele não vai retornar para o modo desenvolvedor. Sempre que você ligar o seu Xbox One, ele sempre vai dar prioridade para o modo de varejo, que é exatamente esse modo que o Xbox One vai reinicializar agora, tá? Essa demora de inicialização, isso é normal, porque ele sai de um sistema e entra para outro sistema, tá? Então, você não tem os dois sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Um sistema é interrompido e o outro é inicializado. Então, sempre ao carregar todas as informações, o Xbox One demora mesmo. É quase o mesmo processo de você trocar o seu Xbox One de região, tá? Quando você troca o seu Xbox One de região, automaticamente para outro país, para você poder pegar os joguinhos ou fazer compras de games mais barato, ele também demora para fazer a inicialização, porque ele está carregando todas as informações daquele conteúdo, tá? Então, observa que aqui estamos nós no modo de varejo do Xbox One. Então, aqui vai voltar todos os seus joguinhos, tudo que você tem na conta, né? Para você poder jogar, se divertir, brincar e fazer o que você quiser com o seu Xbox One, tá? Ele está desse jeito. Toda vez que você quiser executar aí o modo desenvolvedor para ir para aquela tela que a gente estava, você tem que ir até meus aplicativos, né? Se ele não estiver ali na dashboard como está agora, procurar aqui em app. Olha o aplicativo aqui, ó. O DVMOD. Aí você aperta o botão A em cima dele, ele vai carregar o aplicativo e vai te dar sempre duas opções, tá? Sempre duas opções. Se você quer executar o modo desenvolvedor, que é esse daqui, toda vez que ele executar o modo desenvolvedor, ele vai reinicializar e vai lá para aquela tela que eu mostrei para vocês, tá bom? Ou se você quiser nunca mais entrar com esse modo de desenvolvedor aqui, simplesmente você tem que desativar o modo desenvolvedor. É excluir o modo desenvolvedor deste Xbox One. Então, se você quiser excluir, você clica nessa opção de baixo aqui, ó. Desative o modo de desenvolvedor, tá bom? E simplesmente ele já vai dizer para você que a desativação foi feita por completo e dá um back. E automaticamente ele vai repetir todo aquele processo que a gente já fez. Portanto, para você poder ativar novamente o seu console, eu vou clicar aqui em Jetgon, ele vai gerar um código de novo, tá? Se você quiser utilizar novamente de novo o modo desenvolvedor, uma vez que você desativou, ou você repete esse vídeo até o final, ou você utiliza um perfil, né? Com a validade ativa, ou seja, um perfil que você já ativou o modo desenvolvedor nele para poder validar o Xbox One que você quiser. Aí é muito simples, aí é só você clicar no segundo link na descrição, que no caso é esse link aí, tá, ó, do aka.ms.activate. Se você já tiver um perfil com a validação, né, do seu console, no caso do seu Xbox One. Bom, clicou, no nosso caso nós temos, que é o perfil que nós acabamos de criar aqui, tá? Você vem, coloca a sua senha aí, login do perfil, e ativa e desativa quando você quiser, tá bom? Ele vai entrar, ele vai pedir para inserir a senha. Aí é muito simples, é só você vir e colocar a senha aqui, tá aqui, ó. No nosso caso é a BTWSPH e pronto, olha aí, ó. É a mesma senha que a gente digitou aqui e aqui, e só clicar aqui em Agreed, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Pronto, ativação. Ativou, lá no Xbox One ele vai carregar da mesma forma e vai repetir todo o processo que a gente fez até agora, tá? Então, basicamente é isso, galera. Neste nosso vídeo aqui, eu expliquei exatamente para vocês, passo a passo, como ativar. Eu vou dar aqui um reiniciar depois, pronto, para que vocês possam ver. Então, reiniciar depois, assim que ele reiniciar, ele já vai entrar em modo desenvolvedor. Assim que vocês seguirem passo a passo esse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ficado o mais detalhado possível. Nesse vídeo eu expliquei para vocês como ativar o modo desenvolvedor do perfil de forma gratuita, como ativar o modo desenvolvedor no Xbox One de forma gratuita, passo a passo, como utilizar e como realmente fazer todo o procedimento no Xbox One, tá? Espero de coração que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se ajudou, não esqueça do like. No futuro, iremos utilizar muito o modo desenvolvedor para trazer algumas funcionalidades no Xbox One. Então, para isso, você tem que ter o modo desenvolvedor no seu Xbox One. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Bom, então é isso aí, galera. Espero de coração que esse vídeo possa ter te ajudado. Se te ajudou, não esqueça de deixar aquele seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!